O crime foi por volta das 3 horas da tarde desta segunda-feira no bairro Jardim Paraíso. Moradores aqui ouviram vários disparos de arma de fogo, deslocou a gente para o local aqui. Chegando aqui encontramos o indivíduo ali de cúbito dorsal, vários disparos de arma de fogo ali. Foram encontradas 13 cápsulas de arma calibre 380. A vítima foi atingida por pelo menos 9 disparos. Segundo a Polícia Civil, Valdir Alves Rodrigues, que era proprietário de um guincho, teria sido acionado para remover um carro na estrada Timbé. O veículo estava abandonado no local do crime e foi apreendido pela polícia. Nenhuma possibilidade é descartada, tal como um acerto de contas, tal como uma possibilidade de um latrocínio, tal como uma execução em razão de algum fato pretérito. Agora as investigações vão caminhar para tentar ver quais dessas linhas de investigação se aproximam mais próximas da realidade dos fatos e aí nós chegarmos aos autores do crime. A vítima tinha passagens pela polícia por receptação. Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi preso.